Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje é sábado, ontem no final da tarde, ventou pra caramba. Assim que eu acabei de encerrar o vídeo ontem pra vocês, que eu tinha que editar ainda pra subir ontem mesmo, né, sexta-feira. Deu uma ventania, mas foi uma ventania danada aqui. E eu lavando roupa na máquina e a ventania comendo, solta. Vou virar a câmera pra vocês verem como é que tá o tempo aqui. Olha isso, o tempo tá muito fechado. Com certeza hoje não vai ter sol. E eu agora cheguei aqui, ó, é agora que eu vi. Já lavei aqui a calçada toda da Rubi e não tinha visto isso. Olha aqui, olha o que o vento fez ontem. Minha dracena, olha. Poxa. Ela tá com um ferrinho aqui segurando ela, mas não tá sendo suficiente. Mas não quebrou não, mas entortou. Enfim, aí lavei isso aqui, ó. Paninho da Rubi. Esse cobertor grosso tava lá no sofá da minha mãe, tirei pra lavar. Ó, a roupa que eu lavei. Foi só minha roupa, gente. Foi só minha roupa. A da minha mãe eu devo lavar amanhã. A da minha mãe e a do Caléo. Entendeu? E olha isso. Hoje o sol não sai. Tá dando o tempo nublado pra esses dias todos. E semana que vem tá dando chuva a semana toda. Tá vendo aí? Os cascudos também já cuidei dos cascudos. Só que a hora que eu vim cuidar era bem cedo. Olha lá. Eles estão tão recolhidos. Talvez hoje nem saiam da gente dentro da casinha. Porque o sol não vai sair. Aí eles não devem sair. Eu estou saindo agora. Estou indo no Guanabara. Com a minha mãe. Vamos fazer compras. Entendeu? Os pintos tão gritando. Eles perneando. Por quê? Eles querem sair do viveiro. E não vão sair porque a mamãe vai sair. Tá pedindo beijo? Aí eles ficam nesse desespero, gente. Mas enfim. Eles estão com paninho em cima porque o tempo tá meio nublado. Pode ventar enquanto estiver na rua. Vai fazer frio. Entendeu? E é isso. Minha mãe já tá gritando, xingando meu irmão. Gente, se sair palavrão aí, vocês desconsideram. É sempre assim. E é isso, gente. Quando eu chegar lá no Guanabara, eu gravo pra vocês. Gente, meu lookinho. Ó. Ah, tirei o lacinho que eu tinha feito. Vou fazer outro. Ó. Chinelinho, aquele que diminui a dor do meu pé, né? Aquele de Jean, que é alto. Uma bermudinha e uma blusinha. O celular hoje tá desfocando. Vamos lá. Tô pronto. Isso aqui é a mascarazinha que eu vou botar. Vamos, gente. Gente, chegamos. Estamos subindo. Vai, mãe, na frente. Estamos subindo. Por enquanto está silêncio. Nossa, tá agitado aqui. Parece que o mercado tá cheio, hein? É sábado. É sábado. Eu esqueço que sábado a galera toda vem, que trabalha, vem no mercado. Bora lá, gente. Vamos pegar os carrinhos. Gente, tá movimentado hoje aqui. E agora a gente só vai poder fazer compra essa área de domingo, por causa da abertura da lojinha, né? Aí vocês já viram. Vou pegar dois carrinhos. Vem pra mim e pra minha mãe. Puxa um, vem no outro. Desculpa, gente. Vocês devem ter ficado tontos. Vambora lá. A minha mãe queria fazer contas no preso Niki. Só que eu acho que ela esqueceu. E aí, como a gente já tá tão abecuada aqui no Guanabara, a gente veio direto. Ai, ai. Ô, mãe, você esqueceu que você queria fazer compras no preso Niki nesse mês? Tu falou pra mim que queria fazer? Não, fazia apenas no preso Niki, mas era online. Ah, online. Ah, tá. Olha, gente. É de verdade. Aqui, olha o valor. Sabe o que que me dá dó? Olha lá, ó. Sequinha, gente. Nossa. Eles não molham essas plantas, gente. Bota ali pra vender. Se vender antes de morrer, muito bem. Se não, ela vai morrer. Porque não tem um funcionário designado pra molhar aquelas plantas ali. Eu fico doente. A gente vai primeiro aonde? Mas no refrigerante? Logo ali o refrigerante. Então vamos lá. Gente, ó. Aqueles refrigerantes tudo ali, ó. É pra minha prima vender na lanchonete. E esses aqui pra vender na lojinha. Porque não é todo mundo que compra retornado, entendeu? E não é todo mundo que gosta de Guaraná Convenção. Então a gente tem que ter opção, né? Uma hora. Aí, mãe. Fechão Camil. 7,28. Camil. Aqui é esse, gente. 4,99. 4,99. Tá barato. Tá barato. Aquela passadinha por aqui, você tá bem? Pra poder aproveitar. Não esquece. Ué? De pegar o pran passado aqui na sapataria. Tá barato. Paguei 12 reais lá no bilhão. Olha. 9,71. Eu aqui eu não vou pegar nada. Porque esse mês eu vou focar na dieta low-tá. Tapioca. Não. Não, não e não. Aí, gente. Farinha de trigo. 5,49. 5,20. 4,69 é a mais barata. Não. 4,48. A mais barata, ó. Útil. Eu tenho sal em casa. Eu não vou precisar de sal. Não tem. É a sudoeste. Eu não vou pegar sal. Tu vai precisar? Então, não precisa, mãe. Os trem vai tudo em pedra lá. Pô, mas se tem lá... As manteigas, gente. Vamos ver quanto é que tá as manteigas. Gente, eu me lembro de quando essa manteiga era 9 reais. Lembra, mãe? De quando essa manteiga era 9 reais. Gente do céu. Aqui tem pão de queijo, hambúrguer. Aqui tem pão de queijo, hambúrguer. Esconjeladinho. Pode passar por aqui. Você também não esquece de pegar o frango assado. É 21,98 a unidade, hein? Ainda 21,98 a unidade. Vem pegar o seu. É opção pro almoço, gente. Sai da quarta o fundo pra você. Vamos lá, gente. Vamos ver a manteiga. A saída pra lá do fundo. É super quente, gostoso demais. Bem temperado. É só você chegar aqui e aproveitar. E também. Chega pra cá você também pra conferir. Olha a herança. Ai, meu Deus. Bom, gente. Eu vou levar a Itambéia. Tá? Com sal de 500 gramas. Que tá 20 reais e 97. 21. 21,90. E vou levar duas dessa aqui, herança. Que tá... 8,85. Pronto. Essa é a manteiga que eu vou levar. Vou levar uma dessa aqui, ó. Vigor. 15,90. Minha mãe já sumiu. Minha mãe já sumiu das minhas vistas. Eu fico parada, me entertida, vendo o preço das coisas pra comprar pra mim. Quando eu olho pro lado, minha mãe some. Gente, ó. 5,79. Eu vou levar dois de banana. Dois desse aqui. E chocolate. Ele tem baixo carboidrato, gente. Vou levar dois de chocolate. Pronto. Seis. Eu preciso focar na minha dieta low carb. Porque... Eu não tô conseguindo focar. Não, isso aí eu não tô falando. Vamos embora lá. Olha, gente. Queijo presidente. 8,69. Eu vou ter que levar cinco. Olha, o meu sonho de consumo, gente. Um dia... Um dia... Eu vou poder comprar um monte dessas bolinhas. Enchei minha geladeira com essas bolinhas, gente. Olha. R$144,00 uma bolinha. R$158,00. Mas eu vou ter pra isso. Quanto tem num negócio desse aqui? R$500,00? R$500,00? É puxado, né? R$200,00. R$200,00? R$21,00. R$21,00. Mas eu vou conseguir. Olha quanto é que tá, ó. Queijo... Queijo mussarela R$51,99. Presunto R$16,98. Só não tem queijo prato ali. Vamos pegar um... Vou lá olhar. Queijo prato. R$64,99 aqui, irmãos. Ah, meu Jesus. Tá cada vez mais difícil de comprar queijo, gente. Vamos ver os pedacinhos aqui. Esse pedaço aqui tá R$31,13. Eu quero ver quanto é que tá o valor do quilo aqui. Tem 788 gramas. Então, gente. Esse pedacinho aqui, ó. O quilo tá saindo a R$39,50. Então eu vou levar desse aqui. Ó. Um tá R$31,13. O outro tá R$28,36. Vou levar mais um pedacinho. R$31,60. É o que eu mais como. Olha a fila dos frios. Eu vou ter que encarar. Vambora lá. Pior que eu entro. E depois a minha mãe quer que eu entre de novo pra ela. E ela não tá aqui. Deixa eu procurar minha mãe. Gente, R$1,19 o cliente. E hoje tem vários sabores. Eu vou levar dois de limão. Um de laranja, um de maracujá. Dois de uva. Eu queria mais um de laranja. Mas só tem abacaxi. Peguei dois de limão. Aqui um de morango aqui em cima, ó. Eu compro o cliente, gente. Porque ele é zero carboidrato, tá? Por isso que eu compro o cliente. Vou comprar um limoneto, ó. R$3,99. Comprar um só. Comprar dois não. Comprar um só. Também é zero carboidrato, gente. Por isso que eu compro o dele, tá? Gente, eu preciso... Aqui, achei minha mãe. Eu já ia falar. Preciso achar minha mãe. Achei minha mãe. Ô, mãe. Eu não entrei na fila dos frios. Olha lá. Tive que comprar aquele queijo ali. Que o quilo tá saindo a R$39,00. Sabe quanto é que tá o queijo prato? 64 quilos. Eles não botaram nem o preço lá em cima. Tô ingraçada agora. Não adianta não, minha filha. A mussarela tá R$51,00. Aí eu comprei aquela ali que tá saindo a R$39,00 o quilo. Comprei três pedaços, mas não peguei presunto. Não entrei na fila. Vou esperar você pra entrar de uma vez só. No final a gente entra, então. Vambora, gente. Aqui é macarrão, também passo reto. Se bem que eu vi na internet, gente. Aqui não vai ter isso, não. Eu vi na internet que tem macarrão. Zero carboidrato. Mas aqui não vai ter isso. Também é tipo assim. Vinte e poucos reais, trinta reais. Um pacotinho com duzentos gramas. É descalpilar. Né? Mas tem. Existe. E eu não sabia que existia. Entendeu? E existe. Vambora. Vamos continuar aqui as compras. Gente, xilitol. Eu não vou comprar. Ó, tá R$39,99. Eu não vou comprar porque eu tenho em casa. Adoçante também tem em casa. O que eu quero comprar aqui... Deixa eu ver quanto que tem de carboidrato isso aqui. Eu quero comprar, gente, pasta de amendoim. Tem muito tempo que eu não compro. E ela não é doce. Eu quero ver o carboidrato. 3,3. Whey protein. Eu quero perguntar o meu professor Sebastião. Tá bom. Carboidrato. Não tô conseguindo enxergar. Mas eu acho que é 9, não é não, gente? Não tô conseguindo enxergar. Eu vou levar uma pasta de amendoim aqui, ó. Zero adição de açúcar, sem glúten, sem lactose, pura energia. Eu acho que é esse aqui. Guimarães. É esse aqui, ó. R$25,70. Vou levar esse. Esse mês eu... Aqui, ó. Peguei biscoito. Tava 8 e pouco, ó. Também é zero carboidrato, gente. Por isso que eu como dele. É saudável? Não. Mas é zero carboidrato. Eu tô botando no carlinho. É o meu queridinho. Óleo de coco eu tenho lá em casa. Não preciso. É isso. Gente, R$2,99 o Italaque. É esse que eu vou levar. O estoque que eu tinha lá em casa acabou. Então eu vou levar... Eu acho que ainda tenho dois lá em casa. Eu vou levar quatro. Eu vou levar... Oi! Um piracanjuba aqui perdido. Vou levar quatro. Pronto. Olha, gente. Olha o óleo quanto é que tá, ó. R$7,99. Vambora, gente. Azeite eu tenho. Não vou precisar. É... Aqui também não vou pegar nada. Uma coisa que me deixa assim com água na boca aqui é isso, ó. Farinha lá. Mas eu não posso. Deixa eu ver quanto tem de carboidrato. Só de curiosidade. Aí, não foca, gente, pra eu descobrir... Ai, tô com paciência não, gente. Desculpa. Mas eu não tô conseguindo enxergar. Começo a ficar irritada. Leite em pó. Leite em pó. Teve uma seguidora que me falou que estou mudando a fórmula desse trem aqui. Tudinho, ó. Gente, eu vou lá. O tampinho tá saindo. R$16,98, gente. Eu vou levar um só. Um só e olha lá. Aquele ali, ó. Gostava muito, mas... Passo longe. Mescal. Vamos continuar. Gente, eu não tô acreditando. É o meu queridinho. Olha lá. E sementinha preta aqui nele, ó. Essa é a essência que eu gosto, ó. Aveia e esfoliante. Dá R$3,00. Eu vou levar dois só. Vou levar só dois. Olha a sementinha ali dentro, ó. Eu amo esse sabonete. Amo. Tá R$2,99, gente. Esse sabonete que eu peguei. R$2,99. Entendeu? Meu shampoo e meu condicionador. Condicionador eu tenho. Eu preciso. Ai, meu Deus. Não tenho shampoo. Ninguém merece. Precisa? Só tenho condicionador. Brincadeira. Ninguém merece isso. Eu queria outro shampoo. Deixa eu ver se não tá... Não, é só condicionador que tem. Condicionador eu tenho em casa. Meu shampoo que tá acabando. Porque condicionador eu só passo nas pontinhas. R$5,99. R$180,00. Vou levar um. R$5,99. Gente, sabonetinho da Rubia. Vou levar um desse. R$11,20. O dela tá acabando, né? Vocês viram aí no vídeo anterior. Tava acabando. Que tem lá, só dá pra mais um banhozinho. Hidratante eu tenho. Eu não vou levar. Leite rosa. Leite de rosa eu vou levar um. Vou levar um. R$4,99. Ai, que bonitinho, gente. O que é isso? Ah, 24 horas de duração. É óleo. Óleo corporal. Pequenininho. Nossa, pequenininho. Mas ó, vamos lá. Aqui. Eu não tava focando pra vocês. Desculpa, gente. Ó, pequenininho. Que bonitinho, ó. Olha o valor. É muito lindo. Vou aqui na praxuveira. Não que ela fez. Eu, hein? Vamos continuar. Bom, gente. Vou mostrar pra vocês. O amaciante que eu vou pegar aqui. Bom, gente, quem não pegou aí do frango assado, ó. Tá aqui na padrinha pra você. O frango assado. Eu peguei um amaciante desse. R$7,99. Tá. E peguei um desse aqui, ó. Dá pra cá. Um desse aqui, ó. Down de 900 ml. Pode vir pegar. R$11,98. Pra experimentar. Porque aquele de 5 litros que eu tava comprando, gente, não tá dando cheiro em nada. Passa por aqui você também pra conferir. Ele rende. Mas não cheira. É super quente, gostoso mesmo. Entendeu? A roupa não fica. Não cheirinho de amaciante. É R$21,98. Então eu não vou comprar mais aquele galão ali, ó. Passa por aqui você também. De 5 litros. Passa por aqui você também pra... Legenda Adriana Zanotto